Nós hoje temos um assunto muito interessante para discutir, aliás, um dos assuntos mais interessantes na medicina do momento. O efeito glúten na saúde neurointestinal, uma visão sistêmica do eixo cérebro-intestino, brain-gut axis, e todas as suas implicações na homeostase. O que você não sabe sobre trigo, centeio, cevada, que pode estar tirando dias da sua vida e vida dos seus dias. Certo? Então vamos lá. Se todos nós trabalhássemos no pressuposto de o que é aceito como verdadeiro é realmente verdadeiro, haveria pouca esperança de progresso. Quem falou isso foi Orville Wright. Para quem não sabe quem foi Orville Wright, Orville Wright era o irmão mais jovem do Wilbur Wright. Esses dois indivíduos, segundo o mundo, foram quem desenvolveram o avião. Para nós, brasileiros, é Santos Dumont. Mas para o resto do mundo, são os irmãos Wright. Então, um quatro anos mais velho que o outro, americanos, e esse mais jovem, que é o Orville Wright, tem uma série de citações, frases importantes, entre elas essa aqui, que eu acho fascinante. Quer dizer, se eu achar que o que eu estou fazendo é verdadeiro, eu não tenho oportunidade de desenvolver. E vocês vão ver isso acontecer aqui hoje. A síndrome médica, que eu chamo de fluxetina, omeprazol, estatinas, bifosfonatos, que são os alendronatos, os risidronatos, os ribandronatos, está condenada à extinção. Porque todo médico que trabalha com esse tipo de droga sabe que depois de um certo tempo, os efeitos colaterais são muito maiores do que os benefícios. Alguns levam tempo, por exemplo, um alendronato leva cinco anos para mostrar os seus efeitos colaterais, que são graves. Câncer de esôfago, necrose óssea, o indivíduo vai num dentista para fazer um implante, o dentista tem que fazer o buraco de colocar o implante, aquilo ali destrói o osso, o osso morre, como não tem osteoclasto mais para liberar aquele osso morto, aquilo ali, aquela necrose fica ali, infecciona, dá problemas seríssimos, tanto é que hoje muitos dentistas americanos não mais fazem implante em pacientes que estejam ou fizeram uso de alendronato nos últimos dois, três anos. Porque as consequências são drásticas. E eu poderia conversar sobre cada um desses aqui e mostrar os efeitos que vocês conhecem muito bem. Por que as pessoas atualmente precisam ser medicadas para minimizar sintomas? Na época do seu pai, do seu avô, não tinha floxetina, não tinha omeaprazol, não tinha estatina, não tinha pivis fosfonado, e as pessoas viviam, normalmente. E por que agora precisa disso? Bom, primeiro é só para mostrar aqui para vocês que quando você faz uso de uma estatina e você bloqueia a cascata lá em cima, tem uma série de outras consequências importantes, porque tudo isso tem os seus resultados, que vai produzindo essa desgraça em efeito dominó. E nós temos que acabar com esse conceito de que existe um remédio, uma pílula para uma doença. Eu vou encontrar, só encontrar a pílula certa. Isso não existe. Esse conceito de encontrar a pílula certa não existe na medicina. Apesar de se tentar fazer isto, cara, agora saiu novo remédio para o diabetes. Isso não existe. Agora saiu novo remédio para a esquizofrenia. Então, se tiver um remédio novo para uma patologia, esse conceito não encaixa na medicina biológica. Isso não existe. Isso, no fim, vai mostrar que não dá certo. Porque a coisa é muito mais complexa. E você lembra daquele ditado que diz assim, levar para casa o pão e o leite das crianças. Eu acho que o bom pai hoje não leva nem o pão, nem o leite das crianças. Porque tanto o pão quanto o leite vão dar muito problema. Cada um deles vai dar muito problema. Então, nós vamos ter que praticamente excluir da nossa alimentação o pão e o leite. Então, nós vamos ter que mudar este ditado aí, levar o pão e o leite das crianças. Existem inúmeros livros sobre glúten na literatura. Claro que eu, para preparar uma coisa dessa, uma aula dessa, eu leio todos eles de capa a capa. Aqui está um deles, que é espetacular. Aqui está o melhor deles, que eu vi. São grãos perigosos no câncer, nas doenças autoimunes, na osteoporose, nas desordens cerebrais, as mais variadas, desde déficit de atenção à esquizofrenia, doenças intestinais, dores crônicas que ninguém faz diagnóstico, desordens digestivas, as mais variadas, e problemas relacionados com a fertilidade, problemas relacionados com abortos, etc. Abortos espontâneos, etc. E aqui é outro livro bom, chamado Conexão Glúten. E o que eu recomendo mais de tudo, nós tínhamos aí para vender, mas já esgotou, acabou, não tenho mais. Então, não estou fazendo propaganda de vender nada, porque eu nem tenho mais. Mas quando eu trouxe o doutor Thomas O'Brien ao Brasil já duas vezes, é a maior autoridade em glúten, na minha opinião, no mundo, e ele tem um DVD de oito horas. Tem vários DVDs. É um kit de oito horas só sobre glúten, que é o melhor material que eu conheço, que tinha disponível aqui até bem pouco tempo, mas que já foi esgotado. Nós, infelizmente, não temos mais. Estamos no processo de trazê-lo novamente. Trazê-lo novamente ao Brasil, mas, por enquanto, vocês vão ter que ficar com o que eu vou apresentar nessa aula. Olha que coisa interessante. Se você estuda a história do homem no planeta Terra, você vai ver que grãos só fazem parte da nossa dieta há 10 mil anos. Foi quando começou o processo da agricultura. O processo da agricultura começou há 10 mil anos. Até então, o homem não ingeria, o ser humano não ingeria grãos. Ele caçava, ele pescava, ele vivia de frutos silvestres. Então, os grãos, do jeito que nós comemos, eles não existiam na alimentação até 10 mil anos atrás. 69% dos americanos têm algum tipo de dificuldade digestiva. Isso é um excelente mercado nos Estados Unidos. Um mercado de bilhões de dólares. Anúncios na televisão, etc. provando para nós que esses 10 mil anos não foram suficientes para adaptação aos grãos. Já que o nosso DNA, ele está imodificado, não modificado, igual nos últimos 100 mil anos. Então, tem estudos mostrando que há 100 mil anos atrás, nós já tínhamos essa genética que nós temos hoje. E os grãos só entraram há 10 mil anos atrás. Ou seja, o nosso DNA não está preparado para grãos, em geral. Não está preparado para grãos. E vem uma série de consequências. Para muitas pessoas, glúten não é um alimento, e sim um veneno que causa inúmeras patologias. Eu gostaria de falar até o contrário. Qual a patologia que o glúten não causa? É difícil encontrar uma. Porque ele está envolvido em todos os processos. Os mais variados. Eu estou sensível que eu coloquei aqui o trigo, o centeio acervado, e coloquei a aveia de uma forma diferente. Se você vai na literatura, a literatura é dividida. Tem literatura, tem estudos que dizem assim, a aveia não tem glúten. Tem estudos que dizem, a aveia tem glúten. Mas vamos assumir que a aveia não tivesse glúten. Eu ainda tenho que tirá-la da dieta. Porque o empacotamento da aveia, e do trigo, e do centeio, e da cevada, se faz no mesmo galpão. Então existe uma contaminação cruzada. A não ser que a aveia venha escrito sem glúten, provavelmente essa aveia, mesmo não tendo glúten, ela tem glúten por contaminação cruzada. O que caracteriza o problema do glúten são as prolaminas. Prolaminas é uma família de proteínas, de polipeptídeos, onde 50% é a gliadina e 50% é a glutenina. Você vai ver que o problema maior é com a gliadina, mas a glutenina também pode causar problema. Esses são peptídeos. Se você pegar uma gliadina, por exemplo, que é um polipeptídeo, ela é formada, ela forma, dá propriedade de extensibilidade ao glúten, ao trigo. Quando você está fazendo um pão, você consegue esticar a massa. E a glutenina, por outro lado, faz essa massa voltar. Então uma dá extensibilidade, a outra dá elasticidade. A gliadina, ela é dividida em prolina e glutamina. Ela vai se quebrar em prolina e em glutamina. Leva-se, em média, nos Estados Unidos, 11 anos para se diagnosticar uma doença celíaca. O diagnóstico de sensibilidade ao glúten, que não chegou à doença celíaca, é muito mais longo. Pode ser 40 anos. Mas então, desde que o indivíduo comece a ter sintomatologia, até o diagnóstico ser firmado, nos Estados Unidos, de doença celíaca, passam-se, em média, 11 anos nos Estados Unidos. Você imagina essa situação no Brasil. E eu não estou falando só de doença celíaca. A sensibilidade ao glúten é oito vezes maior a incidência do que a doença celíaca. E a minha ênfase aqui em você, é você esquecer a doença celíaca e se concentrar na sensibilidade ao glúten. Porque a doença celíaca é relativamente rara. Enquanto que a sensibilidade ao glúten é muito comum. Extremamente comum. O glúten é uma proteína amorfa. Ele vem no trigo, é através da gliadina. Na aveia é através da avenina. Como eu já disse, tem gente que acha que causa e tem gente que acha que não causa. Na cevada é a herdeína. E no centeio é a secalina. Então, esses são os polipeptídeos importantes para nós. A gliadina, a avenina, a herdeína e a secalina. Deixa eu apresentar para você uma coisa interessante. Na realidade, você não encontra o glúten na natureza. Ele não está lá, não. Isso você tem que entender. O glúten, ele é formado no processo de preparação do alimento. Por exemplo, quando você pega uma gliadina, mistura com água e agita, forma-se o glúten. Então, você não vai lá na natureza e acha o glúten. O glúten, depois que você colheu o grão, na preparação do grão, você mistura a gliadina, que é um polipeptídeo, com água, com agitação, você faz o glúten. É importante você entender isso. Porque se você comer, por exemplo, o trigo germinado, não tem glúten. Você pode comer o trigo germinado. Porque você não passou por esse processo. De misturar com água, de agitar, de cozinhar, de aumentar a temperatura. Isso aqui tudo tem glúten. Então, isso que a gente achava que era o máximo, hoje você tem que mudar o olhar quando você vê isso aí. Porque isso você tem que eliminar. A pessoa está tão acostumada com isso aqui, que ela acha que se tirar isso da vida dela, a vida não vai ter mais valor. E você vai entender por quê. Porque isso aqui, tudo, por um mecanismo de defesa do organismo, o organismo cria uma coisa chamada gluteomorfina. Isso é viciante. Pão vicia. A pessoa que tem insensibilidade ao glúten, você pergunta para ela assim, qual o seu alimento favorito? Ela fala pão. Você acorda e pergunta para ela. Quando você perguntar para uma pessoa, qual é o seu alimento favorito? Geralmente é o que prejudica mais. Por que é que é o que prejudica mais? Porque ele libera, como ele prejudica muito, para amenizar, minimizar o problema, ele libera gluteomorfinas. Essas gluteomorfinas fazem você ficar intoxicado. Você é intoxicado, você vai ficar aviciado. Você é viciado no alimento que te prejudica mais. Então você vê qual o seu alimento favorito, e é provavelmente o que está ali causando mais problemas, porque você é viciado nele pela liberação de gluteomorfinas. Nos últimos anos, a agricultura se preocupou muito em fortalecer o trigo. Todos os plantadores de trigo trabalham no sentido de aumentar a força do trigo. E aumentar a força do trigo significa aumentar a concentração do glúten no trigo. Calculando um trigo de hoje com um trigo de uns 100 anos atrás, a concentração de glúten que se pode gerar no trigo de hoje é 400% do que se gerava há 100 anos atrás. Para você ter uma ideia. Isso explica por que a sua avó não estava preocupada com glúten. Por que o seu avô não estava preocupado com glúten. Por que a sua mãe não falava de glúten. Porque com o passar dos anos, o glúten vem aumentando a sua concentração em glúten. Vamos entender aqui, começar a entender o processo. Eu tenho aqui, você comeu um croissant. Você comeu um pão. Esse pão, esse croissant tem glúten. O glúten, quando chega no estômago, ele quebra em gliadina e glutenina. O glúten não, o trigo do pão. Engliadina e glutenina. Essa gliadina e glutenina continua e vai para o intestino delgado. O intestino delgado é onde tudo acontece. Especificamente no jejuno. E nesse jejuno, aqui está o lúmen do jejuno. Aqui estão as vilosidades. Aqui está o interior. E aqui o problema vai acontecer aqui. Na passagem, na absorção dessa gliadina aqui. Essa gliadina vai ser examinada pela transglutaminase tessidual. Nós vamos estudar em profundidade isso. Ela passa por lá de cá na forma de a gliadina examinada. E aqui começa o processo de reação. E nós vamos mostrar para você como que isso acontece. Certo? Bom, deixa eu introduzir uma outra variável. Deixa eu apresentar para vocês o HLA. HLA? Nunca ouvi falar disso. Pois é. Para você entender de glúten, você tem que entender um pouquinho de genética. E você tem que entender um pouquinho de polimorfismo genético. O HLA, são os genes HLA. É o antígeno leucocitário humano. Muitas pessoas têm um polimorfismo genético nesse gene, formando uma variação desse gene, que é a chamada DQ2 e DQ8. Então, quando você faz o estudo genético da pessoa, você descobre que essas pessoas, principalmente as que têm doença celíaca, elas têm a presença de dois SNPs. Nós vamos ver lá na frente, vocês já viram comigo o que é SNPs. E elas apresentam a presença do DQ2 e do DQ8, que é um polimorfismo genético do gene HLA, que é o gene humano, o antígeno leucocitário humano. Mesmo em pacientes, isso é muito importante que eu estou mostrando agora, isso foi publicado em 2011, é recente, muito recente. Mesmo em pacientes sem doença celíaca, a ingestão de glúten pode causar sintomas gastrointestinais, como dor, distensão abdominal, alteração de consistência fecal, cansaço, etc. Isso para quem não tem doença nenhuma. Você pega uma pessoa super normal e você super alimenta ela com trigo, mesmo ela não tendo nada, ela já começa a apresentar sintomas. Ou seja, mesmo para quem não tem o problema, glúten não faz bem, trigo não faz bem. Tudo acontece a nível de jejuno, é nessa área aqui que acontece tudo. Ô gente, Clarissa, querida. Obrigado. Tudo acontece a área de jejuno, é nessa região aqui. É um equívoco histórico considerar a sensibilidade ao glúten simplesmente como a doença do intestino delgado. Isso é a primeira coisa que eu tenho que trazer para você. Porque se você conversar com um gastroenterologista, ele e ela vai dizer para você que glúten, que doença celíaca é uma doença intestinal. Em 1888, quando Samuel D. descreveu a doença celíaca, ele olhou no intestino. Se ele tivesse olhado no cérebro, ele diria com a doença cerebral. Se ele tivesse olhado no fígado, ele diria com a doença hepática. Se ele tivesse olhado no coração, ele diria com a doença cardíaca. Eu quero que você entenda as implicações as mais variadas. Aquilo que ele descreveu em 1888 é a ponta do iceberg. Nada mais. A ponta do iceberg. Para nós entendermos tudo isso, nós temos que entender a permeabilidade intestinal. Você já conhece, eu já conversei com vocês sobre as chamadas junções estreitas. É o tight junction. Eu vou fazer uma demonstração para você aqui, utilizando vocês como voluntário, para a gente ter uma ideia de como é que essa tight junction funciona. Então você come um croissant, você come um pão no café da manhã, esse pão tem gliadina. Essa gliadina, quando chega no intestino, ativa uma proteína chamada zonulina. A zonulina inibe a ocludina e abre as junções estreitas e, consequentemente, causa uma hiperpermeabilidade intestinal. Então se vocês me permitem, você pode me ajudar? Deixa eu ver quem mais vai me ajudar. Vou ser uma. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Clarissa, pode vir aqui, me ajudar? Grimaldi, pode vir aqui, me ajudar? Então vocês vão entender aqui o processo. Você vai ficar de frente para lá, por favor. Para lá. É só me seguir aqui. Você vai ficar de frente para lá e encostar nela. Vamos ver para o meio, mais para o meio aqui, mais para cá. Uma virada para cada lado. Aqui está, olha só. Isso aqui, aqui tem uma célula, um enterócito. Aqui tem um outro enterócito. Entre o enterócito e outro, tem uma estrutura chamada tight junction. O Grimaldi vai ser o croissant. Você comeu. Está bom? E o croissant tem gliadina. Então quando o Grimaldi chegar aqui, a gliadina vai ativar a zonolina, que sou eu. E a zonolina vai fazer isso aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Vai abrir essa junção estreita. E eu vou pegar o Grimaldi, vou pegar a gliadina e trazer aqui para dentro. Então vamos lá. Pode ver. Opa. Oi, como é que vai? Tudo bem? Pode entrar aqui, vem cá. Fecha. Agora eu vou atacar ele. Chamei ele para ferrá-lo. Por quê? Porque eu agora vou criar anticorpo contra ele. Se fosse uma bactéria, a zonolina fazia a mesma coisa. Ela abria e falava, vem cá, vem cá, vem cá. Ela entrava, os leucócitos atacavam a bactéria. Agora eu vou criar um anticorpo, antigliadina. Está me entendendo? Tudo via zonolina. Obrigado a vocês. Obrigado. Vamos ver isso agora aqui direitinho, como é que funciona. Agora que vocês viram a demonstração, vamos ver como é que isso acontece. Olha só. Se aqui fosse o interior do intestino, vocês vão ver que aqui tem um buraco, olha lá. Ali tem um outro buraquinho. Isso é a permeabilidade intestinal que está acontecendo. Vamos ver isso em detalhe. Olha aqui. Eu tenho aqui os interócitos. Eu tenho aqui o lume intestinal. Eu tenho aqui um interócito. Eu tenho aqui outro interócito. Entre um interócito e outro, eu tenho o chamado tight junction. Você vai ver mais em cross-up depois como é que isso está fechado. Isso é o tight junction. Aqui eu peguei, ampliei ele, trouxe ele para cá. Olha aqui o tight junction aqui. Vocês estão vendo aqui? Tem um processo aqui. Tem uma proteína chamada ocludina. E tem uma outra proteína chamada clodina. Então o processo clodina, ocludina, fecha essa tight junction. Quando a gliadina vem, a zonolina inibe essas proteínas e elas soltam. Esse processo agora absorve. A gliadina passa pela junção estreita. E aí sai do outro lado. Olha lá. Ele vai passar pela junção estreita. Por exemplo, a vitamina D3 ativada atua no tight junction. Por que que a vitamina D3 tem a ação contra o tratamento de doenças autoimunes? Um dos principais mecanismos é porque ela vai regular o tight junction. Ela vai diminuir a entrada de proteínas estranhas ao organismo. E com isso vai melhorar a doença autoimune. Que é gerada no intestino. Então eu tenho aqui a gliadina no complexo. Eu tenho a zonolina ali. Está vendo a zonolina? Que eu fiz o papel da zonolina. Aí apareceu a gliadina aqui. A gliadina veio. Isso aqui abriu. Isso aqui entrou. A zonolina é um mediador endógeno da permeabilidade intestinal. Modulando as junções estreitas, os tight junctions. É ativada pela gliadina. A gliadina chegou, a zonolina é ativada, ela abre a tight junction, a gliadina entra, ela fecha e agora ela vai atacar a gliadina, criando um anticorpo. Antigliadina. Vocês vão ver daqui a pouco o que acontece. Existe uma célula aqui que está na lâmina própria. O que é isso? Você vai entender daqui a pouco o que é a lâmina própria. Essa célula, ela chama célula dendrítica. Não tem nada a ver com o sistema nervoso. É uma célula do sistema imune apresentadora de antígeno. Então é ela que vai apresentar a gliadina para formar o antígeno, ou formar um anticorpo, um antigliadina. Com isso aqui você vai entender tudo. Nós temos uma tolerância oral. Nós ingerimos de 3 a 7 toneladas de alimento na nossa vida. 3 a 7 toneladas. E nós não reagimos a esses alimentos na maioria das vezes. Nós temos uma tolerância oral. A principal função do sistema imune é manter a tolerância oral. Vou mudar tudo o que você aprendeu do sistema imune. Não é atacar nada. Não é atacar. É o contrário. É ficar quieto. Porque vai entrar muito antígeno que não vai nos perturbar. Porque nós temos uma tolerância oral. Infelizmente, muitos pacientes, quando chega uma gliadina aqui, essa gliadina ativa a zonulina. E a zonulina tem por propriedade inibir a ocludina. Quando ela iniba a ocludina, isso aqui abre. Está vendo que estava fechado? A gliadina estimulou a zonulina que inibiu a ocludina. A ocludina inibida, isso aqui abre. Quando isso aqui abre, a gliadina passa. E ela cai do lado de cá. Ela passou aqui. Aquilo ali é o lúmen. Isso aqui já passou aqui dentro. Passou. Agora aqui, essa gliadina vai criar o antigliadina. Que vai liberar, vai estimular o NFK-beta. Vai estimular citocinas. Vai produzir um processo inflamatório. E vai manter essa hiperpermeabilidade. Começou o processo. Esse processo começa aos dois anos de idade. E a doença vai se manifestar aos 50 anos, muitas vezes. Mas começou aos dois de idade. Porque a mãe, sem saber, sem orientação, começou a dar glúten para a criança antes dela ter dois anos de idade. Se você dá glúten para uma criança antes dos dois anos de idade, o intestino dele está imaturo para receber glúten. E cria-se o mecanismo. Você vai ver que a importância da alimentação nos primeiros dois anos. Qual a diferença que vai fazer. Aí o que acontece? Isso aqui vai gerar as doenças autoimunes. Então olha lá o final das contas. O glúten causando doença autoimune. Então você viu como é que ele causa aqui. A gliadina chega, estimula a zonulina. A zonulina oclui a euclodina. A gliadina passa no paracelular aqui. Cai do lado de cá. Cria aquela reação toda do antígeno anticorpo. Libera NFKB que estimula citocinas. Que provoca inflamação. Que perpetua hipermeabilidade. E aí começam a entrar proteínas por aqui que não deveriam. E forma-se o processo autoimune. Então a gliadina é a causa das doenças autoimunes. A gliadina é uma proteína que vem do glúten. Então o glúten é uma das principais causas de doença autoimune na civilização moderna. Doença autoimune não existia na antiguidade. É uma coisa recente. Então esse processo aqui ocorre, toda uma cascata chegando à autoimunidade. Então as doenças autoimunes, elas começam no intestino. Mas você vai conversar com o imunologista? Ele trata do efeito. Ele está tratando aqui. Ele não está preocupado em curar o intestino. Se você não cura o intestino, esse processo de autoimunidade se perpetua. Você vai dar remédios para melhorar o lúpus, para melhorar a esclerose múltipla, para melhorar a esclerose lateral amiotrófica, para melhorar a psoríase, para melhorar o vitíligo. E na realidade isso tudo surgiu em consequência de uma lesão da barreira intestinal. Esse mesmo antigliadina que começou a causar esse problema, ele vai causar um problema na barreira hematolicórica, chamado antigamente hematoencefálica. A barreira hematolicórica é do mesmo processo, ele também vai sofrer a lesão. Aí começa a vazar para dentro do cérebro. E a barreira renal também é lesada, começa a vazar pela urina. Então você começa a ter o quadro sistêmico do processo. Isso hoje não é causado só por trigo. Talvez o trigo, com o seu aumento em 400% em glúten, tenha desencadeado o processo no leite, tem desencadeado o processo da soja e tem desencadeado o processo do milho. Então você tem que evitar dar para uma criança com menos de dois anos, trigo, leite de vaca, soja e milho. Porque os quatro estão contribuindo para esse processo. Ah, mas milho. Não, milho também dá problema. Soja também dá problema. Bom, vamos entender isso melhor. Eu tenho aqui uma filosidade. Deixa eu apresentar para você a célula M. A célula M é a célula da Microfold, é a célula responsável pela tolerância oral. A célula M está na placa de Payer, que você sabe muito bem, que é o sistema imune do intestino. É a principal célula, é a coordenadora. Ela fala assim, ela deixa disso. Não, não precisa reagir não. Pode deixar que isso é amigo. Não, isso aí não é nada não. Calma. Não entra em reação. Calma. Ela fica modulando. Ela vai modulando. Ela não deixa o intestino reagir. Porque nós vamos ingerir até sete toneladas de alimento na vida. Você imagina que você for reagir a tudo que entra. Não, isso não precisa não. Calma, calma. Vai chegar uma hora que a célula M vai perder a sua funcionalidade. E você vai perder a sua tolerância oral. No momento que você perde a sua tolerância oral, é no mínimo dois anos de tratamento para você recuperá-la. Não é uma coisa imediata. Não é só tirar o glúten. Isso seria muito fácil. Claro, quando você tira o glúten, às vezes o resultado é espetacular. Mas não é necessário, mas não o suficiente. É só tirar o glúten. Você tem que restabelecer. Quando você curar essa pessoa, é porque você restabeleceu a tolerância oral. A sua meta é restabelecer a tolerância oral. Aqui está a placa de paia. Ali está a célula M. Então, de novo, aqui eu tenho a célula M, que é a maestra da história. Aqui eu tenho a Claudina, que trabalha junto com a Ocludina, formando o Tide Junction. Aqui eu tenho a célula Dendrítica, que é a célula apresentadora de antígeno. E aqui eu tenho a célula apresentadora de antígeno. E aqui eu tenho as células, os linfócitos intraepiteliais. Você vai ver que vai começar a surgir. Porque nós temos March 0, March 1, March 2, March 3 e March 4. Então nós temos cinco categorias. O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando se estuda a histologia da mucosa intestinal. No March 1, onde o patologista geralmente não classifica como nada, faz-se a biópsia e encontra o March 1, ele manda você continuar comendo glúten, o gastroenterologista, porque ele não considera isso aqui problema, vai e come glúten, quando você ficar doente você volta. Mas já está dizendo para ele, ó, eu sou March 1, se você não me tratar, eu vou virar March 2, vou virar March 3, vou virar March 4. É uma questão só de tempo. Mas como foi caracterizado lá pelo Tactodi, como é que era a doença celíaca, o conceito usado para diagnosticar a doença celíaca é obsoleto. Não foi feita uma atualização. Isso aqui continua produzindo citocinas e as suas consequências. E aqui está a lâmina própria. O que é a lâmina própria? Toda a mucosa é formada de células epiteliais e da lâmina própria. A lâmina própria é a segunda barreira, é mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a mucosa, essa parte de cima aqui chama epitélio, essa parte de baixo aqui chama lâmina própria. Então, quando você junta o epitélio com a lâmina própria, você forma a mucosa. A mucosa é formada de duas camadas. A camada mais interna, aqui no caso, que é o lúmen, está aqui, é o epitélio. E a camada mais externa, aqui no caso, é chamada lâmina própria. Uma vez passado pelo epitélio, toda essa dinâmica que eu estou falando, da criação de anticorpos, isso ocorre na lâmina própria. Então, a tolerância, que é o que nos interessa, que é o oposto do que você vem aprendendo até agora, porque ele está preocupado em estimular o sistema imune. Não. Nós temos que modular o sistema imune. O sistema imune já está estimulado demais. Tanto é que ele entra em exaustão. É igual adrenal. Se ele está estimulado demais, ele vai entrar em exaustão. Se você estimular adrenal demais, ela entra em exaustão. Se você estimular as gondas demais, ela entra em exaustão. Porque a finasterida causa exaustão adrenal. Adrenal, é, gonadal. Então, eu tenho a tolerância. A tolerância pode ser inata e pode ser adquirida. Então, a inata depende da chamada de central, os linfócitos T e os linfócitos B, e o periférico, que é chamado os linfócitos T reguladores. Também chamados de supressores. E eu tenho adquirida, onde eu vou experimentando os alimentos, e vou em prebióticos, e fibras, e vou também ativando os T reguladores. Enquanto eu estou ativando os T supressores, os reguladores, eu mantenho a minha tolerância. E quem é o maestro disso é a célula M, que eu já mostrei para você. O trato digestório, antigamente chamado de digestivo, tem um exército imune contra doenças muito poderoso. Muitas doenças do adulto iniciam-se na infância. Onde? No intestino. A grande maioria das doenças de adulto são doenças pediátricas, com consequências a longo prazo. Então, a maioria das doenças são pediátricas, com consequência a longo prazo. Olha que bonito isso. Isso aqui é uma mudança de paradigma para você. A principal função do sistema imune, em 99,99% do tempo, é a de não responder aos estímulos. Geralmente, nossa tendência é pensar justamente o contrário, que o sistema imune deve estar sempre de prontidão para uma reação imediata. Não. O problema que nós temos no mundo hoje, é uma super resposta do sistema imune. porque perdeu a sua tolerância na mucosa. Chama tolerância da mucosa. E a tolerância da mucosa é justamente não reagir. Porque tem sete toneladas vindo para você. Você reagir a tudo, você não faz outra coisa na vida. Fica quieto, fica quieto. Não tem nada não, não tem problema nenhum. Calma. Não precisa criar anticorpo, não. Calma. Deixa disso. Então, isso aqui pega o que você conhece de imunidade e vira de cabeça para baixo. Isso é muito importante depois que nós conversamos do tratamento. A recuperação de uma tolerância imune perdida é um processo lento e complexo. Quando bem administrado, para quem conhece, que poucos conhecem isso, infelizmente, é dois anos. Você vai ter todo o protocolo de como fazer isso. Você só não vai curar os seus pacientes se você não quiser. Porque o protocolo vai estar aqui, direitinho para você. Vamos lembrar do GAUT. O que é o GAUT? É o tecido linfóide associado ao intestino. É o maior sistema imune do corpo. É o GAUT. Ele está nos nodos linfáticos do intestino. Está nas células epiteliais, como nós já vimos. Nós ingerimos entre 3 e 7 toneladas de alimentos e bactérias durante a vida. Muitas bactérias que não vão fazer nada, benéficas, vão ser ingeridas juntos. Em 2011, para quem não lembra, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a 3 cientistas por estudar o sistema imune. Inclusive esse conceito que eu estou trazendo para você de tolerância. Onde muda o paradigma. Então eles mostraram que existe a imunidade inata, que é os toe-like receptors, nós já conversamos sobre os receptores aqui em aulas passadas, e as células dendríticas, que são apresentadores de antígenos, que vão ativar os linfócios T. Então eu criei, vocês sabem que eu gosto de criar metáforas. Eu criei a metáfora que eu chamo a metáfora da peneira. Então você está aqui, a peneira, você está passando algo por essa peneira. Dois problemas pode ter com essa peneira. Você concorda comigo? Ela pode entupir, ou ela pode vazar. A peneira pode entupir, ou ela pode furar. Concorda? Você está peneirando, ou ela entope, ou ela rasga e vaza. Então tá bom. Quando ela entope, e aqui está o lume do intestino, e aqui está o sangue, e nós vamos fazer uma analogia, que isso aqui, essa mucosa intestinal, é como se fosse uma peneira. A peneira que entope, é quando faz perda da tolerância oral. Essa reação começa a fazer, uma coisa que podia passar, ela proíbe, ela entope. E o outro é o furar. Ela faz um buraco. É a hiperpermeabilidade intestinal. Então, eu tenho o processo de entupir, ou tenho o processo de furar. E desse processo aqui, nós vamos desencadear mais de 90% das doenças que existem no mundo. Que começam tudo por esse processo. Quanto mais cedo o glúten for introduzido na dieta, maior a incidência de sensibilidade ao glúten, e de doenças autoimunes. Então, o indivíduo que tem uma doença autoimune aos 30, na realidade, tem 28 anos que esse processo começou. Ou mais, ou 29. Porque o jeito como ele foi alimentado nos primeiros dois anos de vida, vai determinar a tolerância à mucosa que esse indivíduo vai ter para o resto da vida, e vai desencadear doenças autoimunes. Eles têm estudos da guerra do Vietnã. Todo soldado tirava sangue. E eles guardaram as amostras de sangue de todos os soldados do Vietnã. E agora, anos e anos depois, pesquisadores foram lá e pediram licença para pegar um pouco daquele sangue. E gente que tem lúpus hoje, agora, um soldado que hoje já é velho, com lúpus, eles vão lá e olham que há 30 anos atrás, já tinha a formação de corpos e anticorpos que iam prever o lúpus 30 anos depois. Então, 20, 30 anos antes, às vezes, de manifestar o lúpus, o processo já está no sangue. Você já pode detectar a ANA no sangue que caracteriza o lúpus. Está lá, em pequenas quantidades, vai aumentando com os anos, esses sangue estão todos guardados. E eles fizeram um estudo e mostraram que primeiro você manifesta. É igual o caso de uma paciente que tem anti-TPO aumentado hoje e daqui a 10 anos ela vai desenvolver uma tiroidia de Hashimoto. Mas é bobagem. Não, não é bobagem, não. Isso aqui está dizendo que se você não tratar, daqui a 10 anos ela tem a tiroidia de Hashimoto. Ela pode ter só o anti-TPO elevado. Mais nada. A ocorrência da sensibilidade ao glúten depende da prematuridade, da primeira exposição e da quantidade ingerida. Quanto foi que o seu filho, sua filha, seu neto, ingeriu glúten pela primeira vez? Que idade tinha? Menos de dois anos? É preocupante. E que quantidade? Ele ingeria uma vez na outra ou ele ingeria todo dia? Eu criei uma dieta onde ele ingeria todo dia. Então isso vai determinar como é que essa pessoa vai ser o adulto que vai ser. É um adulto saudável? É um adulto doente? Muitos grãos, incluindo o trigo, são metabolizados em substâncias, glúteo, morfinas, que exercem efeitos viciadores ao cérebro. O alimento que você mais gosta é provavelmente o alimento que mais lhe prejudica. por um mecanismo de defesa. Como ele lhe prejudica, para você não se sentir tão ruim, o organismo produz glúteo, morfinas. São euforizantes. E aí você não consegue ficar longe daquele pão. É aquele pão que está te fazendo doente. Mas como você está liberando glúteo, morfina, você diz, não, se tirar o pão, tira a vida. Você é um viciado, igual o outro é em morfina, o outro é em ruína. Você é viciado em glúteo, morfinas, que estão vindo do glúten. Isso é o que eu quero que você entenda. Por isso que a abstinência é complicada. Por isso que mudar a dieta é complicado. Porque eles estão viciados naqueles alimentos. São pessoas viciadas naqueles alimentos. Aqui mostra as barreiras. Você tem uma barreira imunológica, que nós estamos discutindo, e você tem uma barreira não imunológica. Você tem enzimas digestivos, que não deixa a bactéria do intestino subir para o pulmão, morre no estômago. Não deixa a bactéria que você ingeriu, que veio contaminado do alimento, entrar no intestino, morre no estômago. Mas se você tem um problema gástrico, por deficiência de ácido clorídrico, você bloqueou essa barreira, tanto subindo quanto descendo. Agora, bactérias intestinais vão subir, vão cair no pulmão, você vai aspirar. Ou bactérias que você ingeriu, que iam morrer no estômago, vão descer e vão lesar, causar injúria no seu intestino. Então, quando a pessoa perde a barreira, e agora ele vai no médico, e o médico passa para ele um omeprazol da vida, esse omeprazol vai acabar mais ainda com essa barreira, e você vê as consequências que vão trazer esse remédio, esse veneno. Então, você sabe, do meu ponto de vista, eu já expliquei isso aqui antes, 99,99% das pessoas que têm azia, elas não têm excesso de ácido clorídrico, elas têm falta. E por ter falta, a válvula pilórica não abre. Há o refluxo esofágico, e o pH do estômago, que é 2,5%, no caso dela é 5%, mas mesmo 5%, caindo no esôfago, onde o pH é 6,5%, vai dar queimação. Ela tem falta de ácido clorídrico, e não excesso de ácido clorídrico. Ela já tem um problema. E você dá um inibidor de bomba de próton, no caso o omeprazol, isso aí causa o quê? Isso causa um aumento no problema. Anestesia o esôfago, a sintomatologia melhora, e a doença continua cada vez pior. Então nós podemos ficar horas aqui discutindo tudo isso, mas com as produções das imunoglobulinas. O nosso trato digestório produz uma imunoglobulina secretória, chamada IGA, que vai cair também com glúten. Mas ela protege, é uma das ações de proteção que vai sofrer deficiência. Então eu tenho a imunologia da mucosa, que nós estamos trazendo para você. Nós temos o processo da dieta, que vai desencadear que tipo de imunologia. E nós temos o processo da microbiota, que vai entrar na jogada. Então esse trio aqui, a microbiota, a dieta, e a imunologia da mucosa, que pode depender até de um polimorfismo genético, é você ter o gene HLA, DQ2, DQ8, isso vai determinar se você é uma pessoa sadia, ou se você é uma pessoa doente. Se você tem uma predisposição genética, se você tem um polimorfismo genético para a doença, claro que essa situação da microbiota e da dieta agora vão ter uma importância muito mais relevante. Porque é o único jeito de você minimizar a expressão gênica. É através da microbiota, que é através da dieta. para você curar, ou não deixar deteriorar, a imunologia da sua mucosa. Então essa microbiota, claro, ela depende de bactérias, vírus, fungos, parasitas, a proporção deles, etc. e tal, que nós vamos discutir depois. Na veja dessa semana, você que já leu, vai ler hoje ou amanhã, na veja dessa semana, traz uma, já traz uma, isso aqui está chegando no leigo. O médico ainda não aprendeu, e o leigo já está sabendo. Vocês já escutaram isso de mim antes, lá no começo do ano, nós falamos sobre firmicutes e bacteroidetes. 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 E a proporção, quanto mais firmicutes você tiver, em comparação aos bacteroidetes, mais propensão você tem à obesidade. Mas a mudança da microbiota intestinal, aumentando o número de firmicutes, propicia ao desenvolvimento da obesidade no adulto. Então eles conseguem hoje, pegar uma criança de 2, 3 anos, fazer a, examinar a microbiota intestinal dessa criança, e prever se essa criança vai, no futuro, ter ou não obesidade, predisposição à obesidade, baseado nesse processo, que vocês estão vendo aí. Muito bem. Apesar de descrita em 250 d.C., por Arethaeus, na Capadócia, a doença celíaca foi cientificamente descrita pelo médico inglês, brilhante Samuel D. em 1888. Vou enfatizar mais uma vez. O Samuel D. concentrou-se no problema da doença relacionada com o intestino. Então, até bem pouco tempo, doença celíaca era uma coisa que ocorria em criança, magra, com esteatorreia, e que tinha problema intestinal. E esse conceito foi passado na Faculdade de Medicina. E esse conceito se aprendeu. Mas hoje não tem nada a ver com a verdade. Isso é um oitavo do processo que existe no mundo. Diagnosticar uma doença não é o mesmo que curá-la. Você sabe, por exemplo, na neurologia se fazem diagnósticos brilhantes. E aí você pergunta, e aí, o que faz? Ah, não tem nada para fazer. Então, diagnostiquei a doença celíaca. O que faz? Ah, não tem nada para fazer. Não, não tem nada, não tem muito o que fazer. Talvez a medicina clássica não saiba, mas tem muita coisa para fazer. Você vai ter que trabalhar com esse paciente dois anos, no mínimo, para restaurar a tolerância oral. Então, qual a meta? Restaurar a tolerância oral. Tchau. Tchau. Tchau.